Muito bem, muito bem. Começa mais uma live do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, que nós apresentamos, toda quarta ou toda quinta, a depender das agendas. Mas é sempre de quarta e quinta, ou às 16h ou às 17h, pelo Facebook dos Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos e região e pelo Facebook também da Agência Sindical. Nós, geralmente, tratamos de assuntos ligados ao mundo do trabalho, aos interesses dos trabalhadores e do sindicalismo. E hoje não será diferente. Nós vamos falar de PLR, participação nos lucros e ou resultado da empresa. Por que nem lucro nem resultado? Porque, às vezes, a empresa não opera com lucro, mas ela opera com resultado, vamos supor. Ela não lucrou porque ela construiu um galpão ao seu lado. Ela não lucrou porque ela trocou uma linha de maquinário. Então, ela não teve lucro, porque ela investiu, se capitalizou, mas ela teve resultados. Então, a lei, sabiamente, trata de lucros ou resultados. A lei que regula a PLR é a Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que entrou em vigor em 2001. E essa lei tem uma curiosidade, porque ela foi assinada pelo presidente da República, Antônio Carlos Magalhães, né? Você nem sabia que o ACM tinha sido presidente da República, né? Acontece que o Fernando Henrique tinha viajado, o Marco Maceio, que era seu vice, não sei se estava com problema de saúde. O fato é que o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, o dono Carlos, o ACM, foi quem sancionou a lei no dia 19 de dezembro, no centésimo, septuagésimo, nono, ano da independência e centésimo, décimo segundo, ano da proclamação da República. E com quem que nós vamos falar, senhor Pelé? Uma das maiores autoridades brasileiras no assunto, que é o Cabeça, o presidente do sindicato, sindicato metalúrgico da região, porque desde que eu trabalho no sindicato, o Cabeça está todo de importe de fábrica, tentando negociar a PLR com o patronato. Então, a experiência não lhe falta. É claro que, ao fazer as negociações, tem sempre um respaldo jurídico, que é uma lei, a série de procedimentos a serem seguidos, e também tem o apoio da substituição do Diese para ver números de empenho do setor, desempenho de indústria, o setor está exportando mais, está vendendo mais no mercado interno, tudo isso é levado em conta. Mas, 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 seguramente, se você tivesse que identificar uma marca no sindicato dos Metalúrgicos Guarulhos e região, a marca de ação sindical seria PLR. Cabeça, tudo bem com você? Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Graças a Deus. Tudo bem, João. Mas não me dá essa responsabilidade de uma das maiores autoridades do assunto, não, que eu posso minholar aqui. Tá bom. Cabeça, hoje mesmo, só hoje, foram fechados três ou quatro acordos de PLR na base metalúrgica, porque eu falei com o Gil, que me passou os dados pela manhã, eu estava fora de uma reunião da UGT, depois a Gisele me passou de uma outra empresa na parte da tarde, foram três ou quatro acordos. de modo que os acordos de PLR na base dos Metalúrgicos, que colocam o dinheiro no bolso do trabalhador, pode ser mil reais, pode ser mil e quinhentos, pode ser quatro mil, pode ser seis mil, esses acordos, eles são cotidianos. Portanto, esse trabalho de distribuição de renda, ainda que não seja a distribuição de renda ideal, o sindicato faz todo dia, cotidianamente. Conferem? Com certeza, João. Todos os dias aqui tem negociação de PLR, porque é muitas fábricas, são muitas empresas, e a diretoria atuam por setores, e todos os dias tem reunião, tem negociação, agendam as negociações, sempre para estar discutindo, que ninguém consegue resolver numa única reunião, é duas, três reuniões para poder chegar em consenso, até ir para a Assembleia. Então, é uma marca do sindicato, é negociar PLR, eu acho que dentro das categorias que tem negociação de PLR, eu acho que, com todo respeito, nenhuma das outras entidades ganha do sindicato de metalúrgica e Guarulhos. Nós temos o maior número de negociação de PLR na base metalúrgica, e em qualquer categoria. Então, nós temos um décimo quarto salário hoje, se a gente pegar aí a PLR negociada e dividir para a base, dá um décimo quarto salário na média. A meta nossa é que a gente possa atender toda a base, todas as empresas, para que a gente possa levar o PLR ao bolso do trabalhador, isso elevando o seu poder de compra e a qualidade de vida, porque o que melhora a vida do trabalhador e de qualquer pessoa é o seu poder aquisitivo. E a PLR é um momento muito importante onde o trabalhador que recebe paga as suas contas, colocam aí mais comida na mesa, atende melhor a sua família e é uma forma também do sindicato estar na porta da fábrica, ouvindo os trabalhadores e levando isso à frente, porque quando nós iniciamos, lá nos anos 90, negociar PLR, eu lembro que era uma meia dúzia de empresas na base, inclusive, onde eu trabalhava, lá na Bolém, a primeira PLR que eu participei das negociações foi em 93. E naquele momento, a gente estava aprendendo a entender como que funcionava a negociação da PLR. Então, a PLR é uma conquista, porém, ela é um ritual de negociação onde o formato, o modelo do que negociar, como negociar, o valor, o formato da negociação, busca-se na mesa. A maioria dos trabalhadores acham que a lei obriga a empresa a pagar um valor fixo ou um percentual do faturamento e que é uma coisa tabelada por tamanho de empresa, é uma confusão danada, porque eles acham que deveriam ser tabelados por número de trabalhadores na empresa e pelo potencial da empresa. E não é isso. A lei, ela é única e tem um objetivo comum que é negociar entre as partes, tripartite, ou seja, sindicato, trabalhador e empresa. Então, é um ritual interessante porque começa-se do zero, só lendo a lei. A lei fala todo trabalhador tem direito a negociar com o seu patrão e com o sindicato e só dá o direito de reivindicar, mas não dá nenhum parâmetro de como começar a negociação. Então, cabe a cada sindicato, a cada dirigente sindical, buscar o entendimento com assessoria jurídica e assessoria econômica, que é o DAS, para achar o melhor formato, o melhor modelo. Mas só pode ter uma PLR com sucesso. Eu sempre falei aqui, não existe PLR boa ou PLR ruim. A PLR boa é aquela que o trabalhador aprova em assembleia. Perfeito. A PLR boa é aquela que o trabalhador participa na mesa de negociação. A PLR boa é aquela que o sindicato sai da porta da fábrica, é aprovado pelo trabalhador, aplaudido pelo trabalhador porque ele participou do início ao fim das negociações. Pode ser 500 reais ou pode ser 10 mil reais. Então, o PLR boa é aquela que o trabalhador interessado daquela fábrica aprova. Porque o PLR da CAMIS não pode ser o PLR de uma mecânica que tem lá cinco funcionários. Aquele cinco funcionários vai aprovar o modelo e o valor e a estratégia, as metas, as condições que a empresa dele proporciona. o da CAMIS, eu estou citando a CAMIS porque é a maior da nossa base. Então, é totalmente diferente, o sapato de uma não serve o sapato da outra, só que a lei tem um entendimento único, que é melhorar a relação capital e trabalho, deixar o trabalhador mais satisfeito com a empresa quando a empresa reconhece, negocia e que aceita a reivindicação do sindicato para negociar o PLR para o trabalhador. Então, a lei aproxima as representações sindicais da empresa e também dos trabalhadores ao sindicato, porque ele começa a entender e participar. Então, ela veio para melhorar mesmo a relação capital e trabalho, não só do ponto de vista político, mas também dos resultados financeiros da empresa e dos trabalhadores. Então, é uma lei muito positiva e eu espero que esse governo que aí está só planejando o massacre dos trabalhadores não mexa nessa lei, porque se ele mexer vai prejudicar os trabalhadores como ele está fazendo junto com a, vamos dizer assim, a turma dele aí há muitos anos. Perfeito. Com cabeça, todo acordo de PLR só vale se houver a negociação com o sindicato. Se a empresa por conta própria quiser pagar a PLR não tem validade legal, ela corre o risco de ter que pagar duas vezes, quem paga errado pode pagar duas vezes, não é isso? A empresa não pode pagar a PLR por livre e espontânea vontade, porque não tem validade jurídica. A lei é clara, tem que ser negociação tripartite. Comissão de trabalhadores eleita pelos trabalhadores, a fábrica não pode, a empresa não pode montar uma comissão, a comissão tem que ser escolhida, votada pelos funcionários da empresa, pelos trabalhadores e aí com o acompanhamento do sindicato começa-se do zero a discussão de quais são as metas que vão ser colocadas em prática naquela empresa com todo o conhecimento do processo produtivo e da metodologia de cada meta. Quem conhece isso é os trabalhadores, o sindicato faz a mediação entre as partes, mas quem melhor conhece as condições de atingir ou não metas de PLR é os trabalhadores. Por isso que eu sempre estou orientando que a diretoria não vá para uma mesa de negociação quanto uma comissão de fábrica eleita pelos trabalhadores daquela empresa. porque isso dá credibilidade, isso dá conhecimento entre as partes de troca de experiência e isso dá resultado positivo quando se tem um trabalho feito coletivamente em equipe entendendo as partes e as condições e as necessidades tanto da empresa como dos trabalhadores. Por isso que é tripartite. Paga caro na internet e quando você precisa utilizar numa live falha é muito difícil não ter falha e você na internet você paga caro eles entregam um texto daquilo que eles põem no contrato lá para te vender e aí quando você está trabalhando ninguém aqui está fazendo qualquer coisa que não seja diferente de trabalhar dessa intercorrência. Deixa eu só fazer algumas observações aqui sobre comentários. Macaxeira Gil tema muito importante e que os sindicatos metalúrgicos junto com a diretoria defende e luta sempre o melhor resultado no que de respeito aos lucros e os resultados da PLR diz o Gil Macaxeira que é metalúrgico. O Heleno Benedito da Silva Montanha diz aqui a pandemia não travou a luta da entidade na porta das empresas a Márcia Aquino registra metalúrgicos em ação aliás parabéns à diretoria metalúrgica em ação que domingo completou um ano de mandato a Raquel de Jesus também nos aplaude e etc. Deixa eu fazer uma observação aqui na semana passada a gente fez uma live e o ex-presidente o Pereira depois me mandou uma mensagem e disse por que você não colocou a minha pergunta no ar porque eu não recebi é por isso só por essa razão porque às vezes isso aqui não é 100% efetivo às vezes falha muito a internet acabamos de ver falhar aqui aí a pergunta chega 15 minutos depois que acabou a live aí só depois é que eu vou ver aí não é mais tempo então foi só por essa razão por uma questão técnica que eu quero crer bom Ricardo Pereira boa tarde meus amigos Josinaldo Cabeça João Franzin nosso sindicato todo dia na base e outras demandas da categoria sim correto diretora metalúrgica em ação boa tarde a todos especial para meu amigo Barros Carlúcio Souza Santos também nos manda boa tarde a Roseli nos cumprimenta e diz aqui metalúrgicos em ação tem uma outra do Heleno aqui a PLR da Câmis vem através da organização no chão da fábrica junto com uma grande greve é verdade o Heleno trabalhou lá na na Câmis foi começou como João Franzin oi quero mandar um abraço a todos eles mas o Heleno estava me provocando aqui que eu estou eu estou acompanhando aqui você está dizendo que uma das minhas frases é estou chegando mas eu quando eu falo estou chegando eu estou chegando mesmo é porque eu eu cheguei atrasado aqui agora eu estava em um evento lá da da ACR representando o sindicato lá então cara infelizmente eu continuo um abraço aí para para todos que estão nos assistindo uma caixeira o Diogo e eu continuo estou chegando estou chegando acho que isso dá mais humor ao nosso trabalho se a gente for levar a terra a fogo a gente tem muitas reuniões muitos compromissos e João Franzinho estava me ligando me xingando porque marcou a live para 16 e eu cheguei 16 e 40 não chega nada estava só só preocupado o cabeça nós já dissemos que a PLR não tem validade legal se não houver participação do sindicato da categoria sim e aprovada em assembleia não adianta fazer a negociação tripartite e assinar ata de reunião não tem que ser tripartite o formato da negociação e na sequência aprovar em assembleia com os trabalhadores da empresa a empresa que paga PLR sem negociar com o sindicato e na sequência sem aprovar em assembleia isso vira salário isso vira salário porque entende-se que não foi aprovado por aclamação pelo trabalhador não teve negociação então tem um monte de empresa aí que paga PLR paga errado e depois paga outra vez quem paga errado paga duas vezes porque se alguém sair for demitido da empresa e abrir um processo que não teve acordo de PLR na empresa aí o trabalhador vai ganhar esse processo porque não tem validade então a negociação só tem transparência e só tem poder jurídico quando democraticamente é aprovado em assembleia porque aí é soberano então deixar isso bem claro porque eu acho que a gente não pode cometer esse erro tá o sindicato nunca fez um acordo de PLR aqui aqui ninguém assina nada 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 se não for aprovado em assembleia o valor quem vai decidir é o trabalhador agora a legalidade jurídica quem vai dar é a assembleia e o sindicato não aceita nenhum documento sem aprovação de assembleia perfeito deu um pequeno um pequeno um pequeno picote na transmissão do áudio mas o cabeça estava reforçando a importância da assembleia né agora a decisão a deliberação no sentido de que todo e qualquer acordo de PLR seja uma fábrica de cinco empregados seja uma multinacional de dois mil funcionários essa deliberação é política ela é da diretoria do sindicato o sindicato entende que porque negocia com o patrão nas fábricas maiores se forma uma comissão de trabalhadores deveria ser em toda mas nem sempre está e aquilo que foi negociado às vezes em duas três quatro cinco reuniões ainda passa pela assembleia tem assembleia que rejeita aí tem que renegocie tem várias assembleias que reprovam várias que reprovam não interessa o tamanho da empresa se a empresa tiver cinco funcionários pelo menos um tem que estar lá acompanhando a negociação não tem não tem tamanho de empresa para montar comissão e mesmo sendo empresa com cinco funcionários tem que ter assembleia com os cinco funcionários aqui é assim nós negociamos PLR direto João com empresas que tem dez doze empregados cinco funcionários aqui tem direto e tem que ter assembleia se não tiver assembleia não assina ninguém assina documento ou não assina aliás só quem assina é o presidente mesmo então aqui é assim passa pelo jurídico para ver as questões legais para ver se não tem nenhuma cláusula indecente que retire o direito do trabalhador e na sequência assembleia tem assembleia que a gente não registra porque que a gente não tira nem fotografia porque é quatro cinco empregados mas tem assembleia para consultar você só pode assinar um documento quando envolve interesse de um trabalhador quando ele quando ele está ok se não é problema para o sindicato perfeito cabeça muitas empresas já pagam PLR muitas não pagavam o sindicato foi atrás correu mandou carta marcou reunião e que é cabeçadura né e aí aí ele não 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 quer negociar né mas ou seja varia de local de local para local mas digamos que eu trabalho numa empresa na Baixada de Cumbica tem 30 empregados eu trabalho há cinco anos lá e o patrão nunca pagou PLR nunca pagou nunca nem acenou com essa possibilidade o que que eu faço eu procuro o sindicato falo com o diretor falo com o jurídico o que que o peão lá no pé da máquina deve fazer primeiro o trabalhador ele tem que procurar o sindicato ou ele liga ou ele vem aqui ou ele procura se comunicar com o sindicato via rede social ele tem que chegar ao sindicato de alguma forma e dizer e falar que na empresa dele não tem negociação que é pra gente ligar pra empresa agendar uma reunião e começa a discussão com a empresa e aí a gente chama uma comissão né indicada pelos trabalhadores pra participar do início das conversas então é tudo é tudo demorado não fica pensando que é só ligar olha a minha empresa não tem PLR e o dia seguinte vai ter não primeiro corre às vezes o risco de ter 3, 4 reuniões não chega em uma proposta final vai pra uma assembleia falar pros trabalhadores que a empresa não tem proposta que a empresa não quer oferecer nada e nessa assembleia os trabalhadores vão decidir se eles aceitam ou não da empresa o zero sim ou se eles vão autorizar o sindicato dar um prazo legal de 5 dias pra empresa se manifestar apresentando uma proposta ah mas chegou os 5 dias e não resolveu não teve proposta tem mais 48 horas de lambuja pra empresa pra empresa se manifestar apresentando uma proposta ah passou as 48 horas e não tem e não tem proposta volta faz outra assembleia e fala olha continua zero agora só tem uma saída ou vocês aceitam zero trabalhando ou vocês param as atividades e nós vamos fazer uma paralisação vamos fazer uma greve até que a empresa se manifeste apresentando uma proposta é todo um ritual a empresa a lei ela não pune a empresa se ela não pagar a lei no caso se o trabalhador aceita o zero acabou tirou toda a responsabilidade da empresa a empresa só é punida se ela pagar sem acordo coletivo mas se ela não pagar pra ninguém também a lei não pune ela vamos lá você nunca pagou pra ninguém o PLR nunca teve um acordo nem nunca você pagou por conta você não é punido pela lei você só é punido pela lei a empresa só é punida pela lei se ela pagar por conta mas se ela não pagar pra ninguém e o cara entrar na justiça aí a justiça vai dizer tem acordo coletivo se tiver acordo coletivo e você não recebeu vá lá no sindicato veja qual é o acordo que aí você tem o mesmo direito de receber agora se não tem acordo coletivo nunca teve negociação a empresa nunca pagou o trabalhador também não vai ganhar na justiça por isso a importância do sindicato por isso a importância dele procurar o sindicato fazer uma negociação fazer um acordo coletivo assinar o acordo coletivo porque o acordo coletivo aprovado em assembleia aí se a empresa mandar ele embora e não pagar a PLR ela perde na justiça aí na justiça ela perde mas sem o acordo coletivo nada perfeito perfeito cabeça já teve greve por PLR que melhorou o valor patrão queria pagar 500 reais e aí acabou pagando 1.500 depois da greve aquele dinheiro que não existia na empresa ou faturamento ou resultado isso apareceu depois da greve ou seja a luta dos trabalhadores deu resultado ganharam mais dinheiro botaram mais dinheiro no bolso em razão disso nós já tivemos várias greves eu nem sei contar quantas greves nós tivemos por causa de PLR aliás as greves é bom que você saiba disso as greves que tem hoje no setor metalúrgico é só por causa de PLR olha não tem mais greve por causa de aumento de salário porque se a inflação der 10 e a gente repou os 10 ninguém vai brigar por um ou dois a mais de aumento mas pelo PLR o camarada para o cara para pelo seguinte que é dinheiro que ele põe o bolso de uma vez só dois, três mil reais isso faz falta agora quando é por um por cento de aumento ele não para as greves hoje em dia já faz tempo isso é só por causa do PLR um exemplo disso de uma grande empresa que fez greve de três dias foi a própria Cumis Cumis ou Câmbis é Câmbis Câmbis a boca é cheia Câmbis boca mola é Câmbis né então em 2002 ficou três dias de greve na Câmbis por causa de PLR que a Câmis queria dar o PLR na turma lá e teve que pagar mil reais a mais estou falando de uma empresa multinacional mas as empresas menores também faz greve né por causa de PLR aliás é o que mais tem né então isso é importante os trabalhadores entenderem que a PLR que a PLR só vem para o bolso dele se ele der sustentação ao sindicato a luta 1 senão não vem para o bolso dele PLR só sai com luta também e com a organização no chão da fábrica ó cabeça nós estamos num período de inflação alta né é baixou um pouco o preço da gasolina mas o diesel está muito alto ainda a conta de luz está muito alta o gás de cozinha está muito alto e o preço dos alimentos está subindo muito né você vai no supermercado você se assusta com o preço do leite derivado de leite queijo essas coisas a gente nem compra mais porque está muito caro né e mas mesmo coisas mais comuns assim como batata tomate cebola tudo isso está caro então eu queria saber se a PLR que o sindicato ajuda a conquistar por meio de mobilizações de assembleia de boletins e pressiona e o jurídico entra no circuito ou o diesel entra no circuito etc se essa PLR ou seja de mil seja de mil 500 reais seja de 3 mil se você percebe que ela está ajudando o trabalhador a enfrentar esse período de custo de vida alto ô João imagina o seguinte o 13º salário ajuda o trabalhador na renda do trabalhador ajuda né imagina o 14º salário na PLR hoje no nosso setor é um 14º salário então é dinheiro do bolso do trabalhador que ajuda ele pagar as contas dele e melhorar o seu padrão de vida se todo mundo fica esperando o 13º no final do ano a PLR virou mania né a PLR virou mania é a mesma coisa é um 14º salário na renda do trabalhador que isso faz uma grande diferença é o material escolar da criança é aquele cheque especial que está pendurado é aquela continha lá na loja é aquela dívida do saldo do cheque especial ou dívida com amigos enfim cara é dinheiro que movimenta a economia local e a família metalúrgica melhora seu padrão porque quando o cara coloca um 13º no bolso ele resolve várias coisas que muitas vezes ele acumula durante o ano e fica esperando aquela data ali acontecer e a PLR é a mesma coisa cara então a PLR hoje é fundamental eu não consigo enxergar hoje os metalúrgicos sem receber PLR porque aí pode ter certeza é greve eles param pela PLR e não param quando retiram o direito deles agora eu estou puxando a orelha dos metalúrgicos teve reforma trabalhista e nós não conseguimos mobilizar a base que estávamos na porta da paga agora se não pagar a PLR eles param porque o efeito é imediato o efeito imediato mexe com o trabalhador quando ele não vê o efeito ali na hora ele não reage então isso é fundamental para que a gente possa manter a PLR e ficar reflexão que a luta não é só pelo PLR é pelos direitos você pode amanhã ou depois ficar sem o 13º sem o fundo de garantia sem o adicionador noturno sem o percentual de hora extra sem os acordos sem a convenção coletiva mas isso não mexe com ele de imediato porque ele não está vendo ali no final do mês no olerite já a retirada de direito dele ele só vai perceber a retirada de direito quando ele não quando ele está numa categoria que não tem convenção coletiva e ele vai ser é obrigado a aceitar o que está na legislação o que está na lei porque a lei é mais prejudicial do que a convenção a convenção é muito superior olha dá uma olhada aí que tem várias perguntas aí mas temos que responder não tem aqui a Nilzinha não o Robson Amadeu boa tarde o melhor PLR é aquele que o trabalhador aprova correto Nilzinha tem empresa implantando premiação dizendo ser do PLR sem negociar com o sindicato opa, isso está errado não pode não pode aí sim o PLR o trabalhador pode chamar o sindicato ou se ele for demitido ele fala olha eu não recebi PLR porque a empresa pagava como bonificação virou salário acabou aí tem que falar com o sindicato o sindicato vai cobrar a PLR aquela bonificação que ele recebeu já era a empresa perdeu vai ter que negociar um PLR para fazer acordo coletivo porque o PLR requer negociação as pessoas têm que entender que a PLR é negociação entre as partes fazer o acordo negociado quando dá uma premiação a empresa dá o que ela quer PLR não é sim PLR é negociado porque tem a reivindicação dos trabalhadores tem as condições de atingir as metas colocadas pelos trabalhadores para ver se é possível atender ou não então é uma negociação legal já a bonificação ela paga ali um valor que ela queira mas sem nenhuma reunião para negociar então está errado então não é PLR é uma bonificação que a empresa quer dar por conta própria agora o comentário da Nilzinha muito oportuno por sinal vou até já pedir para a Gisele o pessoal da comunicação que está acompanhando para a gente gravar um vídeo com o doutor Marcílio Peraquione que é o chefe do jurídico do sindicato justamente para explicar isso PLR não tem nada a ver com abono e com bonificação o PLR a PLR segue as normas da lei 10.101 de 19 de dezembro de 2020 e quem paga errado corre risco de pagar duas vezes então fazer um vídeo para a gente orientar todos os interessados diretamente que não tem essa de sair pela tangente pagando prêmio não e aí prêmio é prêmio beleza a gente quer que as empresas dê prêmio para depois a gente cobrar o PLR aí vai ter que pagar de novo e aí a gente fazia também uma matéria para o site e para as redes sociais com esse alerta que eu acho ele muito importante cabeça a chapa 1 metalúrgico em ação foi eleita com alguns compromissos uma das metas não vou nem dizer compromisso que o compromisso é uma coisa mais objetiva uma das metas é PLR para 100% da categoria nós não temos 100% da categoria recebida do PLR e também nós não temos um controle matemático disso que você vai num bairro hoje tem uma fábrica você faz daqui um mês fechou aquela fábrica você faz daqui dois meses mudou de lugar e não comunica com o sindicato o sindicato não tem um banco de dados como uma prefeitura que deveria ter no sistema que faz esse acompanhamento para e passo né então eu queria saber o seguinte uma empresa que nunca pagou PLR uma empresa que não está cadastrada como é como é que o sindicato faz para chegar até ela quando a gente descobre que a empresa não está cadastrada a gente vai lá na empresa leva uma ficha de cadastro procura a direção da empresa e cadastra a empresa só que isso só descobre quando a gente está passando nos setores quando eu falo em setores está andando nos bairros e descobre é um galpão que a gente percebe que é uma metalúrgica e que ela não tem ainda cadastro com o sindicato a gente vai lá e cadastra mas só que quando a gente não descobre às vezes a empresa fica seis meses de um ano sem o cadastro porque os trabalhadores também não procuram o sindicato nós não temos bola de cristal para saber que tem uma empresa em determinado endereço e que ela é metalúrgica às vezes demora descobrir quando o trabalhador procura geralmente quando tem funcionário que ele já é associado de outras empresas que saiu e agora está lá ele procura o sindicato ele passa informação mas isso é isso requer a participação dos trabalhadores para falar olha aqui é metalúrgica que está sem cadastro então procurar o sindicato para informar muitas das vezes é o sindicato que descobre que tem uma empresa num bairro que ela não está cadastrada aí a gente vai lá diretoria está em forma de fábrica todo dia e fazem e fazem isso às vezes demora até descobrir então o trabalho ele tem que ser coletivo ele tem que ser bem dinamizado para poder ter a informação da base porque se a base não passar a informação nós não ficamos sabendo nunca que ali é uma empresa e tem uma tem aquele tem o o empresário também ele é empresário aquele passarinho que só anda de noite como é o nome dele tem o Bacurau que só anda de noite você conhece Bacurau é um passarinho ele só anda de noite porque ele se mistura que ele é escuro então você não você não vê só vê quando ele passa perto de você que assopra tem muitos empresários que tem empresinhas pequenas que cabem numa carreta o cara está ali hoje daqui uma semana ele está em outro lugar e aí você vai lá às vezes entregar uma informação para o trabalhador um jornal um pampleto chega lá a porta está fechada porque ele pega as maquininhas joga em cima do caminhão vai embora quando é uma empresa grande e aí tem um volume é um parque industrial grande que demora a sair aí é mais difícil mas tem muitos que eles migram a cada um ano dois anos eles ficam pulando sabe de bairro em bairro vai para outra cidade e a gente não descobre o trabalhador muitas vezes não liga não denuncia para dizer olha a empresa mudou aqui não tem mais negociação ou cortou algum benefício estamos em outro endereço João a gente fica sem muita informação o sindicato atua dentro do que ele descobre as informações vindo da base aqui é muito pouca o trabalhador tem medo de ligar e dizer que a empresa dele não está negociando PLR tem medo de fazer denúncia tem medo de passar informação porque ele tem medo de perder o emprego ele acha que que ele vai ser descoberto que ele ligou que ele denunciou então cara é assim a diretoria do sindicato vai buscar vai para a rua vai caçar nós somos caçadores a gente coloca a espingalha na cintura e vai caçar se matar algum passarinho para comer à noite está bom eu estou falando isso porque eu era caçador lá no sertão quando eu passava necessidade eu colocava as balinhas aqui a baleadeira eu ia caçar meu irmão uma hora eu voltava com alguma coisa então eu falo com o nosso pessoal aqui vamos caçar vamos para a rua cobra que não anda não engorçava vamos para a rua que na rua a gente ia achar alguma informação e volta com um resultado positivo do sindicato seja para pegar sócio para descobrir empresa cadastrar a empresa arrumar confusão em porta de fábrica nosso trabalho é esse não tem não tem outro modelo e só dá resultado se for desse jeito nosso trabalho é esse ou cabeça outro modelo só dá resultado se for desse jeito até que ponto a conquista da PLR aumenta o número de sindicalizados estimula a sindicalização olha a sindicalização a PLR hoje é um dos é um dos itens mais importantes para ajudar na sindicalização toda vez que a gente conquista uma PLR aí na sequência a gente marca uma sindicalização e aí dá resultado para ter uma ideia nós estamos fazendo isso constantemente nos últimos 12 meses eu já passei esses dados né você divulgou nos últimos 12 meses que foi depois da aposta da nova diretoria nós aumentamos o número de sindicalização em quase 20% olha aí sócio metalúrgico já está chegando a quase 2 mil a mais e quando junto com os usuários dá 3 mil nós aumentamos em 3 mil sócios em 12 meses do sócio metalúrgico e do sócio usuário em plena crise pandemia recessão desemprego carestia Bolsonaro matando o povo de de fome né por causa da carestia e graças a Deus sindicalização metalúrgica aumentou o número de sócios né em 3 mil associados entre metalúrgico e o sócio usuário que nós abrimos para outras categorias ficar sócio do clube né então aí entrou aí uns 1.200 sócios usuários para usufruir do clube de campo isso ajuda é receita é sobrevivência e daqui pra frente vai ter que caçar muito sofrer muito trabalhar muito ganhar pouco mas a gente deixar o sindicato respirando oxigenando porque o Heleno me fez uma pergunta aqui que se se o Lula ganhar se vai melhorar para o sindicato eu eu digo o seguinte Heleno só não pode piorar qualquer um que ganhar que não seja o Bolsonaro não piora pelo menos mantém o que tem hoje o que não pode é piorar e o Bolsonaro já falou já afirmou que vai piorar como isso fazendo outra reforma trabalhista retirando mais direitos inclusive retirando o sindicato das negociações coletivas pra que o empresário negocie direto com o funcionário aí é botar a raposa pra negociar com a galinha dentro do galinheiro então Bolsonaro já avisou que ele quer diminuir a multa do FGTS que hoje é 40 ele quer pra 20 ele quer diminuir a arrecadação mensal do FGTS de 8 pra 2% o trabalhador já vai perder 6% ao mês ele quer fazer uma série de coisas que é colocar os trabalhadores pra trabalhar 7 finais de semana consecutivos só ter uma folga no 8º final de semana trabalhar sábado e domingo durante 7 finais de semana sem hora extra ele quer aprovar o lockout explicar o que é lockout é a greve do patrão sim é o patrão fechar a porta da fábrica e dizer pros empregados vocês só vão entrar pra trabalhar se vocês aceitar reduzir o PLR de vocês do valor que eu pagava se vocês aceitar eu retirar a cesta base se vocês aceitar eu retirar o café da manhã ou o almoço ou o ônibus fretado ou o plano de saúde que nada disso é lei tudo isso é conquista é negociação Bolsonaro quer aprovar a greve patronal pra intimidar imagina no desemprego que nós estamos numa crise em recessão se o trabalhador não vai aceitar retirar algum benefício em troca do emprego o patrão intimidando ele no pé da máquina então João é a lei que o Bolsonaro quer aprovar então não sendo o Bolsonaro qualquer um outro que ganhar não piora porque eles não vão fazer o que o Bolsonaro tá propondo em fazer então eu não sonho que melhore eu tenho um desejo que não piore não pode piorar e só piora se o Bolsonaro for eleito perfeito perfeito cabeça o meu celular registra 26 perguntas aqui só que quando você põe na tela ele não corre ele não 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 demonstra aqui mas de todo modo tem o Sandro Régio excelentes informações para que os trabalhadores desde o golpe caíram no papo do patrão bolsonarista de que não existe mais PLR até isso eu falava hein puta que pariu o Jaciel Jassa dos Santos Camis com U com A Camis não importa o importante é o trabalhador entender e reconhecer que foi ele com o sindicato que conseguiu multiplicar o PLR PPLR até sete vezes a mais Tereza Barbosa da Silva as pessoas acham que o patrão de livre espontânea vontade dá benefício ao trabalhador não é verdade o sindicato aí pergunto o Sandro o sindicato pode acionar no Ministério Público o trabalho para a empresa que impõe o PLR sem participação do sindicato pode denunciar pode pode tá perfeito perfeito cabeça é o trabalhador procura o sindicato eu queria saber do prazo vou supor a minha fábrica não pagou faz três anos que não paga PLR aí eu vou no sindicato aviso o sindicato toma providências manda uma carta para a empresa um ofício sei lá o que eu chamo para uma mesa redonda entre o trabalhador tomar a iniciativa de reivindicar a PLR o sindicato adotar os procedimentos administrativos ilegais suscitar a empresa para o debate da PLR e ter uma assembleia de aprovação e reprovação demora quanto tempo uma semana duas semanas dois meses ou isso é imprevisível não tem um tempo certo o importante é iniciar uma reivindicação tem que começar uma reivindicação né e aí esse prazo eu como te falei ele pode se a empresa atender dentro dos prazos legais que é a da lei de greve que é cinco dias mais quarenta e oito horas aí tudo bem tem uma negociação se a empresa não atender vai ter que ir para a greve ah mas o trabalhador não quer ir para a greve aí não tem jeito tá não tem jeito mesmo adicionando ao Ministério Público o Ministério Público pode sabe ele pode conciliar indicar orientar a empresa a negociar com o sindicato mas se a empresa também falar não eu abrir seus balanços financeiros e provar também que não tem condições de negociar não acontece nada a gente tem que ser prático porque Ministério Público e Ministério do Trabalho o Ministério do Trabalho ainda é importante porque ele ele atua mais rápido e sabe e não não estende muito mas o Ministério Público não tá nem aí muito não o Ministério Público não tá nem aí muito pra ajudar trabalhador não o Ministério Público só gosta de fiscalizar é sindicato né então tem aqui a gente tem que deixar nossas críticas também Ministério Público não gosta de sindicato é mais patronal uma vez ou outra então a gente precisa também né entender que o que vale mesmo é o trabalhador ter coragem de de lutar dar apoio para o sindicato porque se for esperar eu peço uma pergunta se for esperar por Ministério Público eu quero que um trabalhador qualquer um que esteja aqui nos assistindo fale aonde ele recebeu o PLR porque o Ministério Público obrigou eu quero que um trabalhador fale que ele recebeu o PLR porque o Ministério do Trabalho foi lá interviu na empresa ou interviu né na empresa e fez a empresa pagar a PLR não tem um eu desafio aqui eu desafio se o Ministério Público ou o Ministério do Trabalho obrigou a empresa a pagar PLR e quem recebeu pode vir aqui falar que eu eu peço desculpa e dou a cara a tapa só paga PLR quando o sindicato age sem sindicato ninguém paga PLR não tem PLR negociado sem sindicato tem os sindicatos que negocia direto coloca na convenção coletiva né que já tá lá na convenção o caso do esquino é assim e tem os metalúrgicos como nós que vai empresa por empresa e negocia então quem defende o trabalhador é sindicato a justiça só é acionada quando o cara é demitido mas quando o cara tá lá na empresa Ministério Público nem lá aparece então não adianta achar que vai receber PLR porque o Ministério vai obrigar que não vai então deixar isso claro aí também a gente da diretoria metalúrgicos em ação nós estamos falando hoje de PLR participação nos lucros e ou resultados da empresa que é o que prevê a lei 10.101 de 19 de dezembro de 2000 é pro trabalhador também compreender a importância de uma lei né uma lei na democracia não é o regime da força é o regime pactuado né então as leis de certa forma representam o pacto possível né de ser estabelecido e a PLR não deixa de ser é é é é é é é 100% é PLR para 100% da base são mil e poucas fábricas na época nós chegamos a ter 1240 fábricas na base depois essa crise toda aí caiu para 1045 mil etc etc não nós temos mais nós temos hoje aí umas 1300 empresas na base tá nossa meta nós temos que ter meta que seja para todo mundo agora só vai chegar a negociar para todo mundo para todas as empresas se tiver a participação dos trabalhadores se os trabalhadores não falarem olha aqui na minha empresa não paga se não pedir a presença do sindicato a gente trabalha com prioridades isso é igual ao hospital o médico atende quem está lá procurando o médico para ser atendido o médico não sai batendo na porta de ninguém para dizer assim ei você está doente eu quero saber se você está doente ele não vai lá na casa de ninguém perguntar se está doente o doente tem que ir no hospital procurar o médico se o trabalhador procura o sindicato nós vamos lá atender e vamos tentar de tudo para negociar agora as prioridades aqui é quem liga é quem procura é onde tem sócio porque a gente não pode sair que nem doido batendo na porta das empresas onde não tem nenhum sócio perguntando nada não os trabalhadores tem que procurar o seu sindicato não é correto o pastor não sai na casa dos irmãos ei você é evangélico você é católico não ele tem a igreja onde ele atenta ao culto e o cidadão tem que ir lá o fiel tem que ir lá na igreja ou na católica ou na evangélica ele tem que ir lá o metalúrgico tem que aprender ele tem que vir no sindicato ele tem que ligar para o sindicato ele tem que procurar ele tem que denunciar ele tem que dizer que lá não tem PLR o que é humanamente impossível o ano só tem 365 dias e aqui nós estamos em 24 pessoas para trabalhar e atender mil e duzentos quase mil e trezentas fábricas em quatro cidades então a gente trabalha com prioridade tem duas fábricas as duas ligou como é que a gente atua vamos ver primeiro onde tem mais sócio atende primeiro onde tem mais sócio aquela que tem menos sócio vai depois ah não tem nenhum sócio nós também vamos mas depois que atender todas aquelas que tem sócio e quem paga quem mantém a luta sindical é o associado a gente tem que priorizar o sócio se na empresa que não tem sócio ligado nós vamos mas vamos por último aí aquela que tem sócio vai ser atendida primeiro você vai para o hospital você está com o coração parando o médico vai atender primeiro você aí você está com o braço doendo mas não é o coração não é o cérebro não é nada não é nenhuma uma doença grave fica lá vai ser atendido por outro é a vida irmão é por aí que funciona a vida perfeito cabeça é se você está com o mal-estar no teu bairro toma UBS você vai na UBS unidade básica de saúde se você se você está com o mal-estar um pouco mais acentuado você já vai no PS do hospital se você tiver com o pneu do carro curado você vai na borracharia se você precisa comprar pãozinho e leite você vai na padaria de modo que o mundo que cria o problema é o meu mundo que cria a solução é a solução para as demandas trabalhistas você pode rezar ajuda nunca rezar não atrapalha ninguém você pode fazer um despachinho na esquina ali também não não vai ter nenhum problema é é a humanidade já inventou o que trata de chama sindicato não adianta sair por aí não eu vou no meu partido não teu partido pode até ser a favor do trabalhador mas não vai resolver porque na hora que chegar o ofício do partido lá o patrão joga no lixo e conversa é com o sindicato ou não conversa cabeça já falamos de tantas coisas a respeito aqui da PLR da lei de como é que o sindicato formula o encaminhamento da formação da comissão de trabalhadores da negociação que estabelece com a empresa às vezes é 4, 5, 6 reuniões com a empresa e também tem greve porque a empresa não quer pagar e tem patrão que paga errado malandramente ele paga um abono para não pagar a PLR depois ele vai se ele for acionado ele vai ter que recolher FGTS previdência cofins tudo isso sobre o que ele não pagou agora o sindicato porque pode acontecer isso o sujeito está no laquiçaça lá no fim do mundo com a fábrica escondida quase na beira lá do Cabo Sul em Guarulhos e ele não tem muita noção de como é que faz um acordo de PLR se ele procurar o sindicato o jurídico orienta ou o jurídico não faz isso orienta sim João não só o jurídico mas a diretoria do sindicato que está aqui trabalhando onde eles forem procurados eles vão orientar e o jurídico também aqui a orientação ninguém sai daqui sem orientação é um dever nosso é um dever moral é um dever social nosso da gente orientar então por isso que o nosso sindicato atua bastante em cima disso e eu parabenizo a diretoria parabenizo os funcionários parabenizo o trabalho em equipe porque aqui sozinho a gente não faz nada é diretoria é assessoria jurídica política econômica jornalística tudo aqui é uma entidade que tem uma equipe grande cada um na sua área mas que o trabalho coletivo aqui sempre funcionou e sempre vai funcionar quando alguém aqui achar que ele sozinho vai fazer alguma coisa ele já está no lugar errado é melhor pegar o boné e cair fora aqui a gente não trabalha sozinho aliás é regra quando vai para uma fábrica fazer uma reunião fazer uma assembleia fazer uma negociação fazer qualquer coisa ninguém nunca anda sozinho sempre anda com dois três porque um ajuda o outro e nos setores é assim e vai continuar sendo assim sozinho você não toca a agência sindical e sozinho não toca nada então o sindicato é um trabalho em equipe e todos os funcionários tem parte nisso que atende diretamente o associado aqui na sede do clube de campo na colônia em todas as instalações do sindicato por isso que esse sindicato anda e anda bem porque quando um não está o outro substitui a equipe não está completa mas sempre tem alguém representando e isso dá resultado cara o resultado só acontece por causa disso senão não tem condição tá cabeçom Alessandro Cristino pergunta a empresa pode não pagar eu quero crer que já foi respondido se ela não pagou você procura o sindicato que o sindicato vai encaminhar uma pauta o ofício botar o carro de som lá na frente ou fazer uma assembleia pra pressionar no bom sentido o pagamento do décimo terceiro aliás da PLR que como disse o cabeça o objetivo é transformar a PLR num décimo quarto salário porque o décimo terceiro já tem direito por lei né e que pra cem por cento da categoria o telefone do sindicato pra quem quiser entrar em contato com o cabeça com o chorão com o secretário-geral com o Ricardo vice-presidente com a Roseli com o Pereira com o Nildo são os diretores da efetiva com todos Roseli etc e os diretores dos setores telefonados 2463-5300 que o sindicato encaminha atende focado jurídico caminha pro jurídico e assim por diante cabeça é nós vamos abrir eu queria mudar o assunto aqui só pra gente finalizar a nossa transmissão porque o clube de campo ficou muito tempo fechado ele é o grande atrativo de turismo da família trabalhadora da família metalúrgica por causa da pandemia ficou fechada uma coisa é você fechar uma casa aqui num terreno de 120 metros quadrados outra coisa é você fechar um clube num terreno de sete num território de sete alqueles cheio de árvore vem derrubar a árvore cai-se do fio arrebenta encanamento quer dizer tem que fazer todo um trabalho de manutenção e reparo pra que o clube voltasse a funcionar o clube voltou com intensidade e agora parou cerca de um mês pra fazer o reparo fazer a manutenção mas abre o clube sindicato reabre quando? dia 4 próximo já reabre dia 4 já reabre eu já fiz mais manutenções necessárias nós entregamos o campo dia 1º de maio o gramado sintético e estamos fazendo vários reparos pra poder atender a categoria agora no próximo verão e a gente não para de melhorar então assim é preciso que os trabalhadores tenham paciência porque tem coisas que não dá pra fazer a toque de caixa por condições financeiras mas o clube tá melhor o clube ficou dois anos fechado nos primeiros dois anos da pandemia né um ano e oito meses dois anos não, ficou um ano e oito meses e a gente tá melhorando vai ter mais obras no clube pra melhorar a infraestrutura do clube porque é o maior e melhor clube de lazer da cidade de Guarulhos então a gente vai estar atendendo as expectativas necessárias que a categoria metalúrgica precise e merece tá certo? então você metalúrgico metalúrgico nos acompanha associado ou sócio-usuário com sua família seus dependentes vocês todos fiquem atentos que quinta-feira dia 4 o clube de campo reabre plenamente com os quiosques com a parte o parque aquático com piscina inclusive piscina crescida salo salão no vapor prainha tem o campo futebol tem o ginásio esporte esportivo que tá funcionando no campeonato de futsal portanto reocupem aquilo que é de vocês o clube de campo dos metalúrgicos no parque primavera cabeça nós vamos ter que encerrar aqui ou você tem mais alguma alguma parte que a gente não abordou que você gostaria de falar não só lembrando aqui que a a Tereza tá colocando aqui no facebook nós temos fora o clube nós temos uma colônia de férias em Caraguá que é show e é verdade nós temos uma colônia também em Caraguá que sempre a gente tá quando o clube tá fechado a gente faz promoção lá o pessoal frequenta e eu quero encerrar com outros assuntos rapidamente em dois três minutos os outros assuntos são a taxa do lixo de barulhos pro sindicato metrô da justiça é contra a taxa do lixo porque é inconstitucional isso provou que o prefeito de barulhos é é despreparado e irresponsável porque ele usou que era uma lei federal que era obrigado a cobrar a taxa do lixo porque era imposto por causa de uma lei federal e agora ele tá dizendo que vai revogar e eu queria perguntar pro prefeito de barulhos como é que um prefeito revoga uma lei federal como é que o prefeito de barulhos vai revogar uma lei federal e agora o menino me responde essa chupa essa manga então o João Franzinho eu quero dizer que ele vai ele não vai revogar porque ele não tem o poder de revogar quem vai revogar é a câmara municipal os mesmos vereadores que aprovaram a lei municipal são os mesmos que vão agora se humilhar diante da população guarulhense pra revogar a taxa do lixo aprovando uma outra lei então prefeito mais uma vez você provou que você é mentiroso que você é despreparado porque se fosse lei federal prefeito você não ia revogar impossível você revogar uma lei federal no município de Guarulhos então onde é que tá a responsabilidade e a coerência política de um governante de uma cidade tão importante como Guarulhos mas aí reafirma aquele ditado mentira tem perna curta ele falou assim eu vou cobrar a taxa porque eu sou obrigado a ter uma lei federal e agora ele vai revogar a lei federal então isso é um dos pontos mal o sindicato fez a sua parte brigou na justiça o PDT brigou na justiça o Márcio Nakashima brigou na justiça e a população parabéns pra população de Guarulhos que fez agitar sua pitaça em frente à câmara fez muito movimento no passo municipal na cidade inteira todo mundo se mobilizou fez barulho e o prefeito recuou agora vai apresentar um novo projeto na câmara e jogou o abacaxi de novo pros vereadores revogar se humilhando daquilo que eles aprovaram vai ter e quem já pagou como é que faz quem já pagou ele tá dizendo que quem pagou dentro do período que a lei tava valendo ele vai devolver aquele que pagou fora do período não vai devolver então assim mais um abacaxi que ele arrumou e já tem gente entrando com o processo também em cima dele pra devolver pra todo mundo não interessa se ele vai revogar a lei ele tem que devolver o dinheiro de quem pagou no prazo do boleto e tem que devolver pra quem pagou fora do prazo do boleto vai ter que devolver pra todo mundo você entendeu um outro assunto com juros e correção monetária porque ele fechou a Proguaru por irresponsabilidade dele aí ele na sequência criou a taxa do lixo por irresponsabilidade dele então esse prefeito ele é maluco você entendeu mas tem um monte de gente aí ainda que que acha que ele é é bom prefeito então fica com ele outro assunto sim João é reforçar que todos aqueles que tem compromisso com o Brasil defendem a democracia nós estamos vendo aí o governo federal ameaçando a democracia Bolsonaro ameaçando não não aceitar o resultado das eleições o judiciário brasileiro tá agindo corretamente é fazendo o intercâmbio com é os países que defendem a democracia nos seus países e também no Brasil até o judiciário fazer essa movimentação isso tem um efeito positivo em reforço à democracia porque representando do governo americano representando do governo alemão do governo francês representando de todos os países importantes onde o Estado é democrático tá dando sua opinião que a eleição no Brasil é legítima que as urnas eletrônicas foram sempre legítimas e que ninguém nunca foi roubado pelas urnas porque o próprio Bolsonaro e todos os seus filhos foram eleitos democraticamente pela urna eletrônica e agora ele vem ameaçando não respeitar os resultados das eleições com a urna eletrônica o que ele quer é dar um golpe na democracia e tá convidando ele tá convocando os seus eleitores a ir à rua no próximo 7 de setembro pra fazer protesto contra a democracia contra o STF contra o judiciário porque eles querem romper com a democracia porque ele tá ele tá percebendo que pode perder e não quer reconhecer a derrota na urna eletrônica e o judiciário brasileiro tá correto tá buscando apoio fora principalmente do governo americano de judiciário de democracias consolidadas pra poder vir aqui como fiscal das eleições isso é importante o judiciário brasileiro convidou todos os países democráticos a vir ao Brasil nas eleições como fiscalizador do processo eleitoral eu achei isso muito positivo só os brasileiros que não entendem a importância da democracia ficam dando atenção pra um governo ditador como é Bolsonaro ele é um ditador administrando um processo democrático mas o que ele quer mesmo é implantar uma ditadura ele quer romper com o processo democrático e se acabar a democracia só quem vai pagar a conta é trabalhador é pobre porque rico é rico em qualquer sistema e o único sistema que dá mais atenção à classe pobre que dá oportunidade e direito de expressão de reivindicar e de poder colocar o seu ponto de vista é o regime democrático perfeito cabeça eu quero aqui agradecer muitíssimo a sua participação dizer que a gente procurou fazer uma fala didática sobre a PLR é claro que o dirigente de Cal fala com aquela ênfase com aquele entusiasmo que é típico do dirigente mas acredito que nós esclarecemos muitos pontos importantes sobre esse direito que é dos trabalhadores previsto em lei desde o ano 2000 e que entrou em vigor no ano 2001 então muito obrigado a você muito obrigado a todos que participaram eu lamento que eu não tenha conseguido via celular colocar todas as questões as perguntas porque por alguma razão a internet é sempre lenta e quando for nove da noite as perguntas vão começar a cair aqui na minha timeline aí já terá acabada a live mas muito obrigado parabéns o trabalho do sindicato na conquista de PLR eu não conheço um sindicato que tenha PLR por exemplo os bancários tem PLR previsto na convenção coletiva mas trabalhar para banco o banco ganha dinheiro que nem ele já ele já ele já extrai o ouro lapidado né já traz já 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 a pedra preciosa lapidada ganha muito dinheiro mas ganha dinheiro da sociedade mas o importante que tem na convenção e nós buscamos empresa por empresa em vez de pescar dinheiro não pode falar mais de pescar de tarrafa porque o Ibama aprende manda aprender tem que pescar de varinha né a pesca é um pouco mais demorada mas o peixinho vem falou também um pouco da questão política dessa taxa do lixo o Guti foi derrotado né não só derrotado como desmoralizado porque derrotar ganhar e perder faz parte da disputa política é natural agora você não pode ser desmoralizado e dizer que na próxima quarta ou na próxima quinta a depender das agendas nós vamos apresentar uma nova live aqui do sindicato para tratar de um assunto de interesse dos trabalhadores do sindicalismo e da coletividade cabeça eu quero transmitir um abraço a toda a diretoria do sindicato as assessorias aos funcionários porque o sindicato é um coletivo e manda um abraço a todos os metalúrgicos e metalúrgicas e na semana que vem estaremos de volta aqui na nossa live obrigado cabeça obrigado franzinho um abraço a todos que assistiram aí a live e um abraço a todos aqueles que fazem esse sindicato ser o que ele é que é a nossa categoria os nossos associados nossa diretoria e nossos funcionários um abraço a todos obrigado gente até a semana que vem forte abraço oi 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 oi